Em dia de dia tema, vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em dia tema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em dia tema Dovinha de Mauá, dovinha de Mauá Pode me dar Pode me dar Pode me dar